Adrenalina, emoção, técnica, desafios, superação. A Radical Produções apresenta o Serapio 2010. Em sua 23ª edição, o Serapio consagra-se mais uma vez como a maior prova fora de estrada do Brasil. O Serapio incentiva o turismo da região, gera renda por onde passa e aquece a economia dos municípios envolvidos. Dedicação a cada detalhe e cuidados especiais aos competidores, transformam equipes em verdadeiras famílias. Companheiros de aventura. Patrocinadores. Amigos e familiares, unidos para o mesmo propósito. Vencer distâncias. Ultrapassar barreiras. O Serapio apresenta ao mundo as belezas naturais do Ceará e do Piauí, através de trilhas naturais e emocionantes. A cada ano, uma surpresa alucinante para os competidores. Poeira, lama, sol e muita adrenalina esperam por você, na maior prova off-road de regularidade do Brasil. Em 2010, o Serapio promete ser muito melhor. E aí, vai encarar? E aí, vai encarar? Obrigado.